As ilusões de ótica são fenômenos fascinantes que nos desafiam a compreender como o nosso sistema visual interpreta as informações do ambiente. Existem diversos tipos de ilusões de ótica, cada um com características únicas e intrigantes. Uma das ilusões mais conhecidas é a ilusão de ótica de movimento, que faz com que objetos estáticos pareçam estar se movendo. Um exemplo clássico é a ilusão da roda giratória, em que uma série de círculos concêntricos dá a sensação de movimento rotacional, mesmo quando está fixa. Outro tipo comum de ilusão de ótica é a ilusão de perspectiva, que engana nossa percepção de profundidade. Um exemplo é a ilusão de ponzo, em que duas linhas retas parecem ser de tamanhos diferentes devido ao uso de linhas convergentes em perspectiva. A ilusão de ótica de contraste explora a influência do contexto na percepção. Um exemplo é a ilusão de Mach, em que pequenas áreas de cor parecem mudar devido ao contraste com as cores ao redor. As ilusões de ótica de tamanho e forma nos enganam ao percebermos erroneamente a dimensão de um objeto. A ilusão de Miller-Lier é um exemplo clássico, em que duas linhas retas com setas nas extremidades parecem ter comprimentos diferentes, embora sejam idênticas. As ilusões de ótica de cor também são comuns, como a ilusão de cores complementares, em que cores opostas no círculo cromático parecem vibrar quando colocadas lado a lado. Existem ainda muitas outras ilusões de ótica, como a ilusão de espinha de peixe, a ilusão de Abbinghaus, a ilusão de Café Wall e muitas mais. Cada uma delas apresenta um desafio intrigante à nossa percepção visual e nos lembra de que nossa visão não é um reflexo perfeito da realidade. Essas ilusões de ótica são exemplos fascinantes de como o nosso sistema visual interpreta e processa as informações do mundo ao nosso redor. Elas nos mostram que nossa percepção é uma construção complexa que pode ser influenciada por diversos fatores, como contexto, contraste, perspectiva e cores. Essas ilusões também demonstram que nosso cérebro está constantemente fazendo suposições e preenchendo as lacunas da informação sensorial para criar uma representação coerente do mundo. Em conclusão, as ilusões de ótica são um lembrete impressionante de como nossa percepção visual pode ser enganada e iludida. Elas nos desafiam a questionar a confiabilidade de nossos sentidos e a reconhecer a complexidade da forma como interpretamos as informações visuais. Ao estudar e apreciar os diferentes tipos de ilusões de ótica, podemos aprofundar nossa compreensão da percepção humana e maravilhar-nos com a capacidade do nosso cérebro de criar ilusões intrigantes.